Se inscreva no canal. Minhas horas tão vazias, em minha terra penso E dela sinto saudade, pelo mundo eu ando Até o sol cheguei, e já estou voltando Ao lugar onde eu nasci Quero viver na minha terra, onde tudo é doce e tão simples Sonharei com minha terra, onde ela um dia me beijou Quero viver na minha terra, e de noite ouvir os grilos Vou voltar pra minha terra, onde ela um dia me beijou Onde ela um dia me beijou Quando os sinos tocam, o seu canto a alma invade Não vou mais deixá-la, trago muito amor para dar-lhe Sigo caminhando, e quiser voar Se meu amor me espera, quem me deterá Quero viver na minha terra, onde tudo é doce e tão simples Sonharei com minha terra, onde ela um dia me beijou Quero viver na minha terra, e de noite ouvir os grilos Vou voltar pra minha terra, onde ela um dia me beijou Sia lala 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 Sia lala 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 Onde ela um dia me beijou Sia lala 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 Sia lala 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 Sia lala 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 Onde ela um dia me beijou Sia lala 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 Onde ela um dia me beijou Sia lalala Aosta eu me beijou No dia me peijou Sia lala Sia lala Sia lala Sia lala Onde ela me debaixou Sia elala Sia Obrigado.